Olá, muito boa tarde amigos conectados na TV Conexão Guanambi, aí tudo bem? Ótima segunda-feira iniciando mais uma semana, aqui estamos para trazer todas as informações sobre o mundo esportivo no programa De Olho no Lance, juntos somos todos campeões. Ótima tarde para você que está aí descansando, a você que está almoçando, curtindo aqui a nossa programação Conectados na TV Conexão Guanambi, é muito importante aí a gente ter a sua companhia até a 1 da tarde com muito, mas muita notícia do mundo dos esportes para você. Hoje é segunda-feira, dia 21 de setembro de 2020, aqui estamos então, ótima tarde. Manchetes de hoje, Grêmio arranca empate contra o Palmeiras, e o Palmeiras então desperdiça a grande chance de colar nos líderes. Ainda Botafogo e Santos empatam em um jogo morno, paulistas também perdem chance de encostar na ponta. Nós teremos ainda, Curitiba marca no fim, vence o Vasco, o VAR marca um pênalti e também nega outro. E o Pikachu, hein Albino? Parabéns ao Pikachu. Parabéns mesmo assim. Pronto. Você foi o melhor jogador em campo, você está de parabéns. Três pontos para o Curitiba, parabéns, você jogou demais. Está certo, o Flamengo meu amigo, está na situação, além de ter tomado uma goleada, o Flamengo nosso amigo, nosso diretor aí, além de ter tomado uma goleada semana passada, seis jogadores contraíram o Covid-19 e não vão poder jogar jogo importantíssimo na terça-feira pela Taça Libertadores da América. Ainda falaremos também aqui, ó, fumaça de queimadas invade a Arena Pantanal durante o jogo do líder da Série B. Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo sobre isso aí e muito mais aqui no programa de Olho no Lance, que já está no ar a partir de agora. Para começarmos então, boa tarde Albino Santos, tudo bom? Tudo bem, meu amigo Cardoso? Boa tarde, meu amigo D.A.B.T.B. Boa tarde, os três espectadores que estão em casa e nos acompanham aí, segundo. Lembro, saudando do campeonato brasileiro, cheio de emoções e também situação aí do Vasco aí. A chance de ser colocado nesse ontem, teve a chance. Rapaz, foi o jogo mais fácil do campeonato brasileiro que o Vasco teve diante dessa ordem. Felizmente, nós vamos falar desse assunto por inadmissível. Quando um cara está jogando bem, jogando mal, ele parece que é o dono do Vasco. Eu gostaria que o Cruz de Malta, os espectadores do Vasco, ele tem que aceitar. Tem que saber a atuação ontem, a atuação bífia do Vasco, não tem que ir lá no Curitiba. Não faço. Tá certo, meu grande companheiro e amigo D.A.B.TV, como é que estão as coisas, meu amigo? Boa tarde. Boa tarde, Alex, boa tarde, Telecção. Telecção, Deputadores, boa tarde ao meu Albino Santos, boa tarde aí, meu... Boa tarde, é isso aí, boa tarde, a turma. Boa tarde. Ok, TV Conexão Guanambi, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, o seu joinha, é muito importante você compartilhar os conteúdos da TV Conexão Guanambi e isso vai fazer com que a gente tenha um crescimento ainda maior aqui da nossa programação, tá bom? E em breve teremos mais novidades aí também na programação da TV Conexão Guanambi. Isso aí vai acontecendo aos poucos, o importante é que tenhamos você conectados aqui sempre, sobre TV Conexão Guanambi. Falar do primeiro assunto, então, Palmeiras, o Palmeiras, é, meu amigo, o Palmeiras empatou com o Grêmio, o Palmeiras teve a chance aí de tentar ganhar o jogo e colar nas pontas, mas infelizmente não surtiu muito efeito o time do Vanderlei Luxemburgo, né, aí, ó. Grêmio aqui, ó, arranca empate e Palmeiras desperdiça a chance de colar nos líderes. Albino, sobre esse jogo, Grêmio e Palmeiras, o Grêmio tá numa crise e o Renato Gaúcho declarou o seguinte, aqui não existe crise. O que é que ele quis dizer com isso? Ele falou isso? Não. Ele falou, aqui não existe crise. Se o time tá do jeito que tá, ele tá falando que não tem crise, comente um pouquinho aí sobre esse Grêmio e Palmeiras. O Grêmio e Palmeiras ficam num empate 1x1, no finalzinho, o Grêmio teve a oportunidade de vencer, de empatar o jogo, e aí eu vou falar pra você, que o Grêmio não classificar na Libertadores, vai enfrentar o seu arquirrival, agora no meio da semana, e praticamente o Atlético, aliás, o Internacional, pra mim, na minha modéstia de opinião, fica aí com a vaga garantida aí, aí o Grêmio vai ter que brigar. Aí parece que já tem de 4 a 5 empates na competição do Campeonato Brasileiro. Renato Gaúcho falar que ele não tá em crise, Renato, deixa eu te falar pra você. Se você perder o jogo, vem da semana pro seu arquirrival, seu Internacional, e não, não tropeço no Campeonato Brasileiro, Renato Gaúcho não fica no Grêmio. E eu vou falar pra vocês, se Renato sair do Grêmio, Renato vai ser o treinador do Flamengo. Escreva isso que eu tô falando aqui pra você. É claro isso? Escreva o que eu tô falando pra você. Com todas as letras. Você pode ter uma certeza, você pode ter uma certeza. O time de Luxemburgo ontem foi um time que demonstrou esse treinador que ele conhece em questão de tática. Foi um treinador organizado, dois treinadores que gostam de ter a posse de bola, gosta de ver seu time bem organizado, quando tem ali a transição de jogada. E aí um belíssimo gol do atacante do Palmeiras, saiu na frente e no finalzinho, ele foi graciado aí, principalmente o time do Grêmio, foi graciado aí de empatar o jogo, porque se perde esse jogo, a pressão já tinha acontecido, meu amigo Devento Vigo, lá nos portões do Olímpico, na chegada. E com a derrota, se perde por Palmeiras, eu vou falar pra você. A pressão era muito grande, e a pressão tá em cima de Renato Gaúcho. Não vem falar aqui pra nós aqui não, e achar que não tá em crise, está em crise sim. E isso, eu vou tornar a repetir aqui novamente. E Renato Gaúcho, sair do comando do Grêmio, o próximo treinador do Flamengo é Renato Gaúcho. Tá certo, então, e olha só, quem marcou para o Grêmio foi o Rafael Veiga. Depois, já no finalzinho, o Ferreira acabou igualando pelo placar de 1x1, né? E, portanto, o Alve Verde desperdiçou a chance de colar nos líderes Atlético Mineiro e também Internacional. E ia com 20 pontos, né, Renato? Ia com 20 pontos. Há 20 pontos. Colava com o Internacional com 20 pontos. Colava no Internacional. O Atlético Mineiro hoje é o líder com 21, porém ainda tem um jogo a menos. E eu vou falar pra você, se o Vasco vence e o Palmeiras vence, o Internacional, o Internacional, disse aí, ia pra quarta colocação do Campeonato Brasileiro, porque o Vasco tem um jogo a menos, e o Palmeiras também tem um jogo a menos. E o Atlético também. E o Atlético, o Atlético venceu, né, e está na liderança com 21 pontos. E que jogo, diga-lhes passagem. Tá certo, então, né, quer comentar alguma coisa sobre esse Grêmio e Palmeiras? Eu só quero acrescentar o que eu vim, disse referente a Renato Gaúcho. Mais um que vai cair no campeonato. Pronto, curto direto hoje. Sem longas, nem de longas. A gente vai fazer uma contagem depois pra saber quantos já caíram. Pronto. Tá certo, o nosso diretor hoje... Você não quer falar não? Você não vai falar só pro Grêmio não? Não, o Grêmio já tô falando. Renato Gaúcho, tá na balança... Tá na Berlinda. Tá, tá na balança. Tá no paredão. Já vai levar um grêmio. Tá certo. Vamos para o próximo assunto. Botafogo e Santos empatam. Paulistas perdem chance de encostar também na ponta. Assim como o Palmeiras, mais uma equipe paulista perdeu a chance de encostar lá nas pontas de cima. Esse jogo... Foi um jogo feio, esse jogo do Botafogo e Santos, viu? Um jogo muito frio, um jogo morno. Morno. Zero a zero. Zero a zero. E eu vou falar pra você... Poucas possibilidades de gols. Ambas as equipes, viu, Dê? E Alex, e os nossos telespectadores de casa, não falam que teve chance, teve chance de gols. Mas aí é igual falam. Igual nós já vêm falando aqui no programa aqui. O Botafogo é esse Botafogo. Botafogo limitado. É limitado, mas vem com um esquema diferente com a dupla de três zagueiros. E aí o Botafogo correu o risco de perder dentro de casa, que está, parece que com esse empate aí, parece que é o 17º colocado na competição do brasileiro. Daqui a pouco você traz aí classificação. Diretinho pra gente informar os nossos telespectadores. E do outro lado, o Santos. O Santos veio com um empate de zero a zero na Vila de Belmiro pela Taça Libertadores. Foi lá no Engenhão, empatou com o Botafogo. E eu achava que o time do Santos ia vencer esse jogo pelo elenco que o Santos tem. O Santos deu uma engrenagem aí na competição no comando de Cuca. Mas, infelizmente, foi barrado aí pelo sistema defensivo do time do Botafogo. Tá certo, né? Sobre Santos e Botafogo, Botafogo e Santos, vice-versa. É, com certeza, Alex, Albino. Só em casa. Até hoje tá triste. Não, não. Tô tranquilo. Pode ficar tranquilo. Ele tá tranquilo. O que o ferrou, mas tá tudo beleza. Então pronto. É, mas não mais, quer dizer, Botafogo e Santos foi um jogo, como vocês acabaram de falar, um jogo morro. Um jogo de compadre para empatar, para nenhum sair vencedor. E assim por diante. Mas, nós temos também que ressaltar que os dois times estão faltando peças, jogadores. Na verdade, também tem que ter dita. E a limitação do Botafogo, que eu tô dizendo agora. E tomara que não precisasse vocês verem e assistirem o jogo do Botafogo, quando dois ou três do Botafogo machucados, a peça tá subindo. Interessante. Pode ser. Na expressão do que já está no papel. O Santos também, sempre, quando começa a competição, e logo, logo também o Santos não vai ter, mas o Santos tem uma qualificação na base. Pode melhorar esse tipo de situação. Porque, às vezes, tem jogadores que realmente não podem estar no elenco. Mas tem o de base, mas porque o técnico é jovem, as pessoas, os técnicos de direção, não querem botar pelos empresários. Empresários tem que, eu particularmente acho que os empresários tem que se cuidar da carreira do jogador, desde quando ele esteja na ponta. Porque tem que dar oportunidade àquele outro que tá melhor do que o jogador de fulano de Beltrano. É o nome do empresário, coloca debaixo do braço o jogador, chega pro treinador. Seu nome é o Jabá. É o Jabá. É o Agrado. É o Agrado. Pra não dizer outra coisa, né? Bota meu cupido aí pra ficar famoso. Bota meu cupido e tal, 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 e aí fica o cupido lá. O jogador bom, o bom. Porque o jogado quer jogar. É isso aí, meu comentário. Botafogo, o Santos. Na minha opinião, tá igual os times, que falta peça, bem reposição. Tá bom, então. Portanto, Botafogo zero, o Santos zero. Um jogo frio também, né? O Botafogo tá lá na parte de baixo. E o Santos está na parte intermediária do Campeonato Brasileiro. Vamos falar o próximo assunto agora. Olha só. Vasco da Gama. Tem torcedor aí que tá arretado com o Vasco da Gama, viu? Tem torcedor aí que tá arretado com o Pikachu. É. Albinho Santos, comente um pouco sobre a derrota do Santos. O Vasco ontem para a equipe do Curitiba, no Couto Pereira. O Vasco perdeu por 1x0. Nós tivemos aí com gol de pênalti de Robson, né? O Curitiba marcou. Ainda apontou pênalti para o Coxa, mas Fernando Miguel parou o atacante Sabino. O árbitro Luiz Flávio de Oliveira apontou irregularidade e mandou voltar. Na cobrança, o atacante marcou. Já nos acréscimos foi chamado a cabine devido aí ao VAR e um possível pênalti. Agora para o Vasco. Dessa vez, porém, a decisão foi contra a marcação. E aí, o que você achou desse jogo entre Curitiba 1, Vasco 0? O que você tem a falar? Quais os comentários e os elogios ao Pikachu? Primeiro, eu vou falar. Luiz Paulo, ó, está de parabéns. Você é o melhor árbitro do campeonato brasileiro. Você é o melhor árbitro do campeonato brasileiro. Você é o melhor árbitro do campeonato brasileiro. Albino, igual o seu irmão, na época que apitou o Vasco e Atlético Paranaense. Lembra, Dé? Uma caída do Vasco e o Orico Miranda dentro de campo. E o porquê, não sei, que implicação é essa. É essa aí que tem uns árbitros que não gostam do Vasco. E ontem, o pau que dá ali Francisco tem que dar ali Manel. Não, é Nixico. Nixico, né? É. Nixico, né? Deixa o Manel de lado. Deixa o Manel direto. Deixa o Manel no cantinho dele. Aí eu vou falar para você. Se você pegar, observar, na lupa da Câmara da Globo, o VAR, daí? Chamou ele. Chamou ele. E o lateral esquerdo do Vasco, o zagueiro do Curitiba, no finalzinho do jogo, ele fez uma jogada que belo jogador, esse lateral esquerdo do Vasco. Esse bós, muito bom, diga-se passagem, esse jogador. E aí ele perdeu o time da jogada e pisou no pé, Dé? Aí mostrou, né? Ele falou que disse que não foi nada. E aí, falando, não quero botar a responsabilidade em cima do árbitro aqui, de jeito nenhum. Mas você, seu Pikachu, o senhor está de parabéns mesmo. Você foi o melhor jogador em campo, disparadamente. Você foi o melhor jogador do Vasco. Há muito tempo você vem jogando bem no Vasco. Parece que você é dono do time do Vasco. Não, cara. Jogou bem ou jogou mal? Foi o jeito que ele está falando para mim. Jogou espetacularmente bem. Você não está vendo aqui minha crítica contra ele, não, Dé? Mas fala diretamente. É porque ele está falando no sentido figurado. Exatamente. E você está de parabéns. Você já vem falando desse tal de Pikachu. Não, mas eu dei moral para ele. Isso aí é nome de desenho de barro. Sim. E você vem falando dele há muitos dias. Eu falei, é bom, será que o cara melhorou? Melhorou, Dé? Você está... Configurado. Você não está vendo que eu estou aqui, Dé? Você sabe que está vendo aqui? O homem foi o pior jogador do Vasco. Descendo a madeira do cara. Pikachu, você gostou do futebol do Vasco? Ele está de parabéns pelos três pontos que ele deu para o Curitiba. Ele está de parabéns. Você jogou contra? Um pênalti, Dé, 42 minutos, infantil. Jogador da qualidade dele. Um jogador. Se você pegar o lance, é porque não tem o lance aí para nós mostrar para os telespectadores. Deixa eu te dizer para você, Alex, meus telespectadores, com sinceridade. Pelé é nome de jogador, né? Carrincha é nome de jogador, né? Certo. Zico é nome de jogador. Roberto Dinamite. Roberto Dinamite é nome de jogador. E Pikachu é nome de quê? Rapaz, eu tenho certeza que meu irmão está assistindo o programa aí. Eu vou falar para você, Dé? Terminando o jogo. Terminando o jogo. Vai jogar lá junto com aquele outro, com aquele pé de pano e o outro pica-pau, né? Pica-pau, pica-pau. É, vai lá jogar lá, ele está no mesmo time. Pikachu, é licença. E o pai também, o cumpadinho é o treinador. E dá uma moral esse cara. E com a faixa de capitão. Olha, Dé, quem já foi capitão do Vasco? Quem aqui para não? Olha, um cara que a faixa de capitão para o cara. Meu Deus. Ontem deu o lance. Rapaz, você sabe o que é capitão na realidade na Polícia Militar? Um dos grandes oficiais que está ali, justamente já perto do comando, para poder fazer a situação acontecer. Camarada, o Pikachu é capitão do time. Capitão do time. E ontem, na jogada ontem, 41 minutos. Está devagar. O Vasco, o Vasco, o primeiro tempo, Alex, o jogo ruim de assistir. O jogo ruim, viu, Dé? Chega até o sono. No segundo tempo, eu vou falar para você, esse jogador Cano, Germão Cano, rapaz, eu vou falar para você, a qualidade. Apesar de que com o Vasco, ontem, ele estava com o seu time alternativo. Alguns desfalques do time do Vasco. A dupla de zaga, a reserva do Vasco, mais uma vez, se comportou muito bem. E aí, 41 minutos, o Vasco teve grandes chances de sair na frente, de vencer o seu jogo. E aí, 41 minutos do segundo tempo, como eu estava falando, uma bola atravessada na área, rapaz. E o que foi que aconteceu, Alex? O Robson não ia mais alcançar a trajetória da bola. Ele pegou Dé, foi e puxou o cara. E aí, o Vasco chamou o árbitro, marcou a penalidade. E aí, Sabino, bateu aquela puladinha dele, o goleiro do Vasco, Fernando Miguel, defendeu. E aí, o Vasco chamou novamente, ele voltou a cobrança. E o Robson pegou, bateu 1x0. E aí, ontem, deixa eu falar para você, para eu resumir aqui. Ontem, a nação Vasco caindo ontem, eu vou falar para você. Deu nota 0x2 para o Pikachu, porque já não está aguentando mais. Rapaz, tem tenor lá, o menino da base, joga muito mais. Está atravessando uma fase muito boa. Agora, eu vou falar para você, Ramon. Apesar que Ramon deu teste positivo, vai ficar 10 dias aí afastado. E o treinador do Vasco, contra o Interino, foi expulso. E quem vai assumir é o filho de Antônio Lopes. Contra o Botafogo. Aliás, joga contra o Botafogo quarta-feira. E eu vou falar para você. Se você continuar com o Pikachu, você vai dançar. Você vai dançar. Porque não é possível. O que o Pikachu vem apresentando no Vasco, vem fazendo partidas e partidas ruins. E você não tem coragem de botar esse jogador no banco. Então, eu vou falar aqui para você. O Vasco, ontem, mais uma vez. O Curitiba estava na zona de rebaixamento. Perdeu o Curitiba, parece que já é o 16º colocado. O Atlético Boa Nense estava na zona de rebaixamento. Ganhou do Vasco. E aí, saiu da zona. Aí, o Vasco perde para dois times. E eu vou falar para você que estava na zona de rebaixamento. É uma coisa inaceitável, meu amigo. Esse jogo foi em Curitiba. Foi em Curitiba. Não, eu só queria essa informação, né? Porque eu sabia que foi em Curitiba. É só para falar que esse Vasco teria coragem de marcar e voltar esse emprego lá no São Januário. Será que tinha? A galera do Vasco? Boa observação. Será que vocês aí que estão vendo televisão repetindo 200 vezes, demorando 5 minutos ou mais, para analisar o lance, que a gente analisa por 10 minutos, será que fosse lá no São Januário, vocês votariam o preço? Foi a pergunta, né? Tá certo, então. A verdade é. O Vasco se sentiu prejudicado também por conta desse VAR aí, né? E assim, então, o Vasco acumula mais uma derrota. Teve possibilidade, se vencesse o jogo... Era o segundo colocado. ...continuar nas pontas. Era o segundo colocado. Era o primeiro. Era o primeiro, exatamente. É o primeiro. Alex, me desculpa, mas com toda a situação do Vasco, dois times, que eram o Minicabolo, já estavam na zona de rebaixamento. Mas o time do Vasco estava em segundo lugar. É, para dois times que estavam na terra, é mal administrativo. Foi o que eu estava comentando isso com o Albino, logo quando a gente estava chegando aqui na emissora, o seguinte, o campeonato brasileiro, você não tem como apostar em equipe nenhuma. Não tem, não. Oscilação... Isso, é uma oscilação muito grande. Outra coisa, é imprevisível. É, mas vocês lembram o que eu disse. Quem tem peça de reposição, vai mais longe desse campeonato longo. Falou mesmo. Falei e continuo falando. Quem tiver peça... Eu estou concordando com você, deve. Ainda bem, mas está certo. Mas você está concordando, porque agora eu não estou falando o que às vezes a gente gosta de falar. É por isso que você está certo. Hoje ele deu até uma de dinâmica, né? E aí por diante. Mas eu, na minha opinião, esse campeonato, a equipe que tiver peça de reposição vai chegando mais longe, vai tentando ficar entre o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e vai devagarzinho até chegar primeiro. Mas, tem observação, nesse campeonato, tem um campeonato longo, porque agora não tem nada definido. Tá certo. Olha só, a gente vai continuando aqui. Eu queria, antes de a gente ir para o comercial, meu diretor, passarmos os resultados aí. Se você puder colocar na tela para a gente aqui os resultados de ontem da Série A do Campeonato Brasileiro. E na volta do comercial, a gente volta com a Série B. Portanto, vamos então aqui passar para os amigos. Enquanto isso, você que não conectou ainda, ainda não se inscreveu no nosso canal, é importantíssimo você se inscrever no nosso canal, tá bom? Você deixa o seu like, deixa também o seu joinha, porque é importante para o crescimento ainda maior da TV Conexão Guanabin. Vamos para o comercial? Já tem internauta já, viu Alex? Já tem internauta aqui, viu? Tá certo. Daqui a pouco a gente manda os alôs, então, para os nossos amigos internautas. Olha só, sábado tivemos, olha só, Albino, Bragantino, quarto, Ceará 2. Que jogo. Lá no Nascimento. Que jogão, hein? Que jogaço. Ainda tivemos a grande surpresa. A galera do Bragantino, Albino, né? É uma massa bruta, né? É uma massa bruta. E outra coisa, você tem cuidado com esse time. Joga contra o Vasco. Porque esse time tem patrocínio da Red Bull. Exato. Red Bull é forte, hein? Presta atenção no que eu estou dizendo. Bragantino, na minha opinião, digo a vocês, amigos aí, quem gosta do Bragantino, é um time pequeno, mas não. Pode escrever que Bragantino não cai esse ano para a Série B. Ó, Dede Ná falando. Continua, Amiga Leve. Tá certo. O Fortaleza acabou vencendo o Internacional 1x0, hein? Quem diria? Jogou demais. Quem diria o Fortaleza... Também cheguei e falei a vocês, Fortaleza e falei do Internacional. Internacional, caça a gente, baixar os outros locos, fica bem na frente. Porque se não, chega a hora que você perdeu. Já começou a perder para o Fortaleza. Tá certo. Ainda o clássico dos Atléticos ali, o Goianiense perdeu pelo placar de 3, né? De virada, né? De virada, né? Estava ganhando. Mas aí o Atlético Mineiro bateu pelo placar de 4x3 Atlético de Goiás. E o Atlético Mineiro, então, se isola na liderança do Campeonato Brasileiro. Ainda no domingo, ontem, tivemos Palmeiras 1x1 contra o Grêmio. Esse jogo lá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O Curitiba bateu o Vasco pelo placar de 1x0 no Couto Pereira. Já o Botafogo empatou em 0x0 com o Santos, no estádio do Botafogo, né? No Engenhão. No Engenhão. E o esporte venceu o Fluminense. Lá na Ilha do Retiro. Lá na Ilha do Retiro, pelo placar de 1x0. E eu vou falar para você, esse esporte aí, depois que Jair Ventura aí assumiu esse esporte aí dele, e com a vida de Tiago Neves, se ele for para vestir a camisa mesmo do Leão, da Ilha, eu vou falar para você, esse treinador, fica de passagem, ou seja, é um treinador bom demais, viu? Muito bom esse treinador. Aproveitando isso, Alex, eu queria comentar só um pouquinho, referente a Goiás, o Atlético de Goiás e o Atlético de Mineiro. Pelo placar, com toda sinceridade, o Atlético tem muito cuidado com os prefeitos. Se eu, na grandeza do Galo, tomar três gols em uma partida, a melhor defesa é o ataque. É verdade, né, Albino? Com certeza. Mas é um time que, com sinceridade, não é que o Atlético não possa ganhar do Atlético e o Atlético de Mineiro não, que pode sim, mas, sabendo o quê? Uma defesa tomando três gols contra o Atlético, então, tem que ter muito cuidado com essa defesa, uma observação, né, Albino? Para a galera aí do Atlético, para o seu técnico de direção, para ter cuidado. Porque, com sinceridade, reverter um placar de três minutos para frente é muito difícil. A gente virou o jogo, mas fica aí minha observação referente ao Atlético de Goiás e Atlético. Tá certo, vamos jogar a classificação, diretor? Classificação para finalizarmos, então, o Série A. Veja como é que está a sua equipe aí, ó. A classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Em primeiro, segue o líder Atlético Mineiro, 21 pontos, assumiu a liderança ontem. O segundo, Internacional, segue com seus 20 pontos e estacionou. Em terceiro, São Paulo, 18 pontos ganhos. Em quarto, Palmeiras, também com 18 pontos. Já o Vasco caiu para a quinta colocação, com 17 pontos ganhos. O Flamengo não jogou ontem, no final de semana. Fica, portanto, um jogo a menos e está em sexto colocado, com 17 pontos ganhos. Na sétima colocação, o Santos, com 16 pontos ganhos. E o oitavo, Fortaleza, 15 pontos ganhos. Zona de rebaixamento, 17º, Bragantino, 10 pontos. O 18º, Botafogo do Rio, com 10 pontos ganhos também. Já o Bahia, em 19º, com 9 pontos ganhos. E em 20º, fechando a lanterna aí. O Goiás, com apenas 8 pontos ganhos. Esse aí foi o resumo, portanto, o resumo do final de semana do Campeonato Brasileiro Série A. Nós vamos, então, voltando a imagem para a gente aqui, para a bancada. Nós vamos, então, para o comercial. Daqui a pouquinho voltaremos com mais informações. Teremos notícias do Flamengo. Seis jogadores contraíram a Covid-19. A situação do Flamengo não está bem, não, hein? Não está muito bem, não. A situação está feia. A bruxa está solta. A bruxa anda solta lá. Vamos falar também de Série B, com resultados, classificação e muito mais. Tudo isso daqui a pouquinho, de volta aqui na TV Conexão Guanambi. Rapidinho, eu volto já já com muito mais. Nós acreditamos que o brilho que faz o mundo girar está no sorriso de cada um. A Sorrisos Guanambi é uma clínica completa, que reúne o que há de mais moderno em odontologia. Implantes, regenerações ósseas e gengivais. Anestesia sem dor. Avaliação com a câmera intraoral. Centro radiológico próprio. E os últimos avanços na odontologia. Estética e harmonização orofacial. Sempre preparando o melhor para você. Estamos trabalhando com total segurança, seguindo as normas estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde. Cuidar da sua saúde bocal também é importante. Agende agora a sua avaliação. 77 3451 0900 98809 0900 Clínica Corpo e Mente. Trabalhamos com estética integrativa e terapia bioortomolecular, nutricionista, drenagem, desintoxicação iônico através dos pés, detox corporal, detox alimentar, massagem relaxante, tratamento para gordura localizada, celulite, flacidez e estrias, rejuvenescimento, limpeza de pele, peeling 100% natural, aplicação de enzimas e depilação a laser. Rua Juscelino Gomes Cardoso 319, Bairro Brindes, Instagram, arroba Clínica Corpo e Mente Oficial, contatos 779-8158-3683. Agência e produtora SteelDisc. Sua arte e seu negócio ao alcance de todos. Contato 779-9950-7739 e em todas as redes sociais. TV Conexão Guarambi, repleta de notícias, entretenimento, esportes, moda, música, denúncias regionais e muito mais. Uma nova opção de comunicação em Guarambi e toda a região, com transmissões diárias ao vivo pelo nosso canal no YouTube. 2020, um ano para se reinventar. Fique por dentro de todos os acontecimentos, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações e nos seguindo nas redes sociais. Facebook, TV Conexão Guarambi e Instagram, arroba TV Conexão Guarambi. TV Conexão Guarambi, a rainha do sertão. TV Conexão Guarambi, a rainha do sertão. Não, pra gente. É porque às vezes, as coisas do outro, a gente... A delegada puxa o orelha? Eu tô sentindo a orelha dele bem inchada. A delegada deu uma puxada de orelha hoje? Não, porque teve algum chute. Probleminha, mas foi resolvido. Ah tá, pronto. Então, beleza. O importante é estar de bem... A sua alegria, viu? Que você é um cara muito animado. E dizer à galera que nós estaremos daqui a pouco, né? Quando é a Mente Vino Ar. Mente Vino Ar, exatamente. Sucesso, Mente Vino Ar, viu? Sucesso, viu? Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. O Murilo. Tem o Murilo com o programa Conexão Notícias. Ó, tem o Murilo pela manhã, começa às oito da manhã com o Conexão Notícias. Depois vem o Maia, amanhã com o Maia. Aí tem a gente aqui, né? E isso. Equipe de esportes, de Olho no Lance. Depois vem a Dalva. Temos a Dalva com o Show da Tarde. Depois vem o Dê Bente Vino Ar. Segunda, quarta e sexta, Dê Bente Vino Ar. Beleza. Terça e quinta, temos o Gordo com o programa Conexão Vaquejada. Ainda temos o JJ também. Senhoras e senhores, senhoras e senhores, um cavão, uma boa pela direita, pela esquerda, prepara o boi, é o gordo aqui falando pra você, prepara a vira o Alex, pega no rabo do boi, se for o boi, não vai, não vai, não vai. Bora. Ainda temos o JJ ainda, né? Temos o JJ ainda, uma galera boa aí. Vamos lá? Alguém, manda um oi pra galera. Ah, tá, beleza. Então, vamos mandar aqui um abraço aqui pros internautas aqui, os internautas que tá aí nos acompanhando aí no programa de Olho no Lanço, na TV Conexão de Guanabir. Paulo Roberto Félix, oi, boa tarde a todos. Meu cunhado, viu? Boa tarde, Paulo Roberto. Lá na região de Malhado, gostando de estar assistindo isso. Claro, claro, sim. Eu vou mandar a galera lá de Rona, a galera de Alco, a galera de Sebastião Laranjeira. Aí, André. Entendo. Beleza, então. Pela abraço a toda a galera aí. Ana Paula Barbosa, boa tarde, amigos. Ana Paula, boa tarde. Muito obrigado pela audiência. E também Lindauro Pereira da Silva, boa tarde. Boa tarde pra você, Lindauro. E Dazo Fius aí, restaurante, de cadeira, de rodas. Fala, meus amigos, os três flamenguistas, que a Cacabra, como é que é? A Dazo, você tá de brincadeira comigo, Dazo. Você tá de brincadeira comigo. Você tá de brincadeira. O diretor, que é flamenguista, aqui, dois vascaínos e um corintiano. Você tá de brincadeira, Dazo. Dois vascaínos e um corintiano? É. Eu não tô duvidando. É, dois vascaínos aqui. Ah, os que estão sentados. Dazo, Dazo, você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira comigo. Chamaram nós três aqui. Olha, a direção chegou ali, a direção chegou a dar risada. Já que falou. E também, chega sorriu ali. E também aqui no bairro Alvorada, aqui, a minha fumada Cirlei, que é conhecida, Vila, joga muito, aquele abraço. E também quem teve esse final de semana ali no bairro São Tontônio, rapaz. Junto com o Tutinha, quero mandar um abraço pra Tutinha. Marco Antônio, o presidente da Liga Desportiva de Guanambi. Teve lá batendo um baba. Teve batendo lá um babinho com a turma lá. Distribuiu lá os coletes, né? Que tá precisando. Parabéns, mesmo a Liga Desportiva de Guanambi. Marco Antônio tá fazendo um trabalho e sempre tá olhando pra essa garotada. Esperamos que o Flamengo e o Guanambi volta logo. E também, Dazo, viu, Alex? Vamos fazer o convite a Gevás, o presidente do Gato. Botafogo, né? Botafoguense. Eu já conversei com ele e ele disse que é só marcar que vai aqui pra bater um papo. Pra lá sobre o Recreio Tênis Clube. Tá ficando show de bola, viu? E também, nosso amigo Xuxa, é Xuxa e Dona Dora, a sua esposa. E não poderia deixar lá os técnicos aqui. Minha sanção, tá ali. Aí, Dede. Aí, ó. Aí, aí. Aí, aí, aí vai ele. Dazo, virou assim, ó, que camisa bonita. Que camisa bonita. É brincadeira. Fala nisso, o programa. É, diretor, não é o diretor Dede, não. O diretor Lando Donato. O aproveitador não pode usar a camisa de TV Conexões, não? Aparece... Vem breve, vem breve, vem breve, vem breve. Calma, tem que ter paciência. Ah, e também aproveitou as gentes que foram numa festa ontem. Comer churrasco a todos instantes. Me ligaram uma hora da tarde. Foi verdade, Dede. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, a camisa lá. Vamos então, olha só, falar do Flamengo. Seis jogadores testam positivo para Covid. Clube aguarda contraprova. A situação do Flamengo no Equador não tá nada bem, hein? Não está muito bem. Depois de ter tomado um chocolate de 5x0... Como é que é? Será que essa Covid também não é pra poder... Já pra poder afrouxar os nervos? Não, e vai lá que o time não ganhou, porque... Ah... Não duvido em nada. Olha lá, o diretor tá falando, não é nada disso. Bem pensado. Não é bem pensado, não? Quem vai arrumar uma desculpa pra todo o topo, porque é pra reverter esse quadro aí, só na época de Zinho. E vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil, hein? O Barcelona de Guayaquil, esse jogo... Era o time do Flamengo. Esse jogo acontece amanhã, terça-feira, às 19h15, no Monumental... De Núñez, né? Monumental de Núñez. Grande jogo, então. E a equipe do Flamengo aí, seis jogadores... Mas o Flamengo tem peça de reposição, né? Tem o elenco do Flamengo de despassagem. Ou seja, nós sabemos que o elenco desse time aqui, nós estamos falando como comentarista, a brincadeira, a pausa. Mas nós sabemos a qualidade dessa equipe, entendeu? Tomar de cinco, do Del Valle, eu vou falar pra você, foi uma coisa que nós falamos aqui. Os jogadores, eu acho, na minha modéstia de opinião, alguma coisa está acontecendo. Porque não é possível tomar de cinco. E aí, a capacidade desse time, pelo elenco desse time tem, eu vou falar pra você. Acho que o Flamengo, amanhã, vai fazer um belíssimo jogo. Apesar de que os seis jogadores aí estão com um suspeito de Covid, mas vai fazer um belíssimo trabalho. Albino, Alex, Mites, espectador do outro lado da telinha. Flamenguista, é claro, meus amigos flamenguistas. O Flamengo pode reverter esse quadro? Não duvide não. Nós estamos brincando aqui com a galera do Copa. Mas é só, é claro, é só sair. Mas nós sabemos que o Flamengo, eu acabei de dizer, no Campeonato Brasileiro, na Série A, só vai quem tem elenco. O Flamengo tem elenco de sobra. Ele está com dinheiro em caixa, está com bala na agulha, e pode reverter, sim, esses 5x0. E lhe garanto uma coisa. Desde já, eu lhe falo. Eu falo que o Flamengo faz mais, faz de três gols a mais nesse jogo. Só deve dar mais uma vez. O que vai passar, eu não sei. Agora eu lhe falo que o Flamengo, com certeza, faz acima, até três gols para cima. Amanhã? Amanhã. Tem dúvida alguma aí? Escuta o que a Pinal está falando, amigos, aí, Flamengo. Você fica rindo, porque você é meio com a menina, tá? Como é que é? Você é meio com a menina, você chegou rir aqui. Você falou o que? Você falou o que? Aí você está de brincadeira comigo, meu amigo, aí você está de brincadeira comigo. Joga essa camisa aí. Joga essa camisa. O diretor vem jogando a camisa aqui. Joga a camisa por cima aqui. Joga a camisa. Joga a camisa. É, ó. É brincadeira. Pega essa camisa aí, gente. É isso aqui que eu vou pegar. É o que eu tenho em seus aí. Desculpa aí as brincadeiras. Mas isso aqui é porque nós somos brasileiros. Por todo. E nesse momento, e nesse momento, nós estamos torcendo para o Flamengo passar. Porque eu sou brasileiro. Dá um presente para o Albino. E o Flamengo, e o Flamengo é nosso. Dá um presente. E nós somos brasileiros, é por isso que está aqui. Dá um presente para o Albino. Põe em cima da mesa. O Flamengo passa, gratifica. Eu falei aqui e continuo. O Flamengo passa, três gols a cinco. Coloca aí. Aqui, Dazio Fio. Não, para, 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 devem te rir. Para, devem te rir. Deixa eu falar para você. Não, segura a camisa. A camisa aqui. Nós somos profissionais. Nós somos profissionais. Entendeu? Nós somos profissionais de despassagem. Eu vou falar para você. A camisa muito, muito bonita de despassagem. Bonita. Está aqui o nome aqui. A Denilson aqui. Então, parabéns. E aqui, ó. Fica aqui para você. Casa de fios aqui, ó. Não coloca aí não, Dazio. Deixa em cima da mesa. Deixa em cima da mesa. Isso, deixa em cima da mesa. E aí, o... O Dazio aqui falou camisa bonita. Então, amanhã, amanhã eu vou falar para você. Esperamos que o Flamengo faça um bom jogo. Porque nós aqui, por isso que nós temos a nossa responsabilidade, né, Dazio? Nós somos brasileiros. Nós somos parcial aqui. Nós brinca com o Flamengo e na hora de pegar para capar, nós vamos torcer para o Flamengo passar. Diga despassagem, eu vou falar para você. O time do Flamengo, para a gente encerrar o assunto, porque tem muito mais assunto para falar. Nós fazemos a brincadeira à parte. Às vezes, muitas pessoas, às vezes, alguns vascaíram, acham que eu pego muito pesado com vasca. Mas é o que eu falei, o time do Flamengo estruturamento, é estruturada, opa. Vai embora, vai embora. É estruturada, né? Ah, não, pelo amor de Deus, para. Então, por isso que chegou aqui e me deixou aqui, bem chateado aqui. Então, o Flamengo... Efeito, camisa? Isso, eu vou falar para você. Aí, ele me deixa nervoso demais. O Flamengo é um equipe... Tem uma estrutura maravilhosa. E isso, maravilhosamente. Continua. E vem chegando, fazendo um belíssimo papel. Obrigado, devem te vir. Foi, filho. Ok, próximo assunto, então. Deixando o Flamengo de lado, né? Essa camisa aí, se quiser jogar para lá, pode jogar, não tem problema. Não, deixa aqui. Vamos jogar para lá. Devolve lá. Ok, diretor, vai para lá. Brincadeiras à parte, olha só. Fumaça de queimadas invade a Arena Pantanal durante o jogo do líder da Série B. Que coisa séria aquela, hein? Não, eu vou falar para você. As queimadas assolam o Pantanal, o Mato Grossoense, né? Deixa eu comentar um pouquinho. Pôde ver ontem na Arena Pantanal durante o jogo, rapaz, o Cuiabá, o Guilherme. Eu falei o quê sobre o Cuiabá? O Cuiabá, que essa equipe ia surpreender. Eu falei o quê aqui nos programas anteriores? Ontem nós tivemos o jogo Cuiabá e Oeste e o Cuiabá acabou assumindo a liderança isolada. Daqui a pouco a gente vai passar os resultados da Série B, a classificação. E o Pantanal pede socorro, né? Como imagem do escudo da equipe também aí e de uma onça, né? Eles acabaram, portanto, fazendo esse protesto com relação a isso que está acontecendo no Pantanal. A natureza sendo destruída de forma maciça. E fato lamentável, infelizmente, essa questão das queimadas no Pantanal. Olha, eu sou o defensor número um. Um, eu sou um milhão que existe. Sempre eu estou com um milhão de sete e tal para defender o nosso planeta. Principalmente as nossas matas, rios e assim por diante. É à toa que eu já chamo o ventiví. É um pássaro. O que quer dizer, é uma vergonha nacional. Vergonha nacional, não só nacional, como também mundial. Só competente. Do Brasil, não é só daquele estado. Tem que agir de forma séria no combate ao centro. Porque eu vi alguns vídeos que parecem, dito brigadista que estava jogando, era fogo. Isso é vergonha mundial. As autoridades têm que tomar providência urgente. Inadmissível. A gente, nós, assistimos. A idade da pedra acontecendo. Onde o cara não sabia nem o que era fogo. Botava fogo porque ele não sabia nem o que era o fogo. E hoje, bota para matar os nossos animais. Gastou tão pouco. Principalmente a onça pintada. Já está com a extinção. Nosso país. E as pessoas ficam aí brincando. Às vezes, botam fogo para fazer mais pastos. Para abrir mais fazendas. Aonde nós esquecemos também que lá tem índios. Senos humanos igual nós. Nós, são autoridades. Presta atenção no que está acontecendo lá. Só tem, vocês viram, que os animais estão correndo, agrupando em um pequeno lago. Onde tem todos os bichos. Para você, os bichos. Somos nós, seres humanos, que estão fazendo isso com aquela situação lá do Mato Grosso. O que eu quero dizer aqui, autoridades brasileiras. Pelo amor de Deus, vocês às vezes confiam em Deus e muitos não confiam. Mas quem confia em Deus, olha para aquela região. Não só para lá, para todo o Brasil. Nesse período agora de seco que o fogo é fácil de pegar. Presta atenção no que eu estou dizendo. Vergonha mundial. Não pode acontecer no nosso país. Nós estamos no século XXI. Nós não estamos aqui na Idade da Pedra, não. Nós estamos no século XXI. Onde as pessoas, e digo mais, você vê que a associação dos animais, eles se agruparam entre si. E ninguém está matando um ao outro lá, não. Eles, para sobreviver, se unem também. Não é só nós que temos raciocínio lógico e de pensamento. Não que parece que nesse momento, que até os animais, que nós sabemos que tem raciocínio, não lógico nem de pensamento. Que é só o ser humano que tem. Mas já está sendo comprovado que os animais também têm esse raciocínio de pensamento. Então, fica aqui, meu desabarco do programa de odulância e da TV Panas de Conexões, que eu tenho certeza que vai chegar alguma autoridade, não só do Brasil, como do mundo. Lá, o Mato Grosso está pedindo socorro. Certo? Eu digo isso para vocês, mas uma vez, vergonhoso para o nosso país, isso vai acontecer. Então, pelo amor de Deus, autoridade, tome providência em favor do Mato Grosso. É isso que eu tenho a dizer a todos vocês. Ok, está certo então. Falando agora próximo assunto, deixando esse assunto de lado aqui, infelizmente, lamentável. Fortaleza diz que segue o protocolo da CBF e não levou o torcida ao Castelão. Está tendo uma polêmica aí, viu, Albin? É, teve uma polêmica. Eu vi alguns torcedores lá, vou falar para vocês. A maioria era pessoas da imprensa. Mais de 80 torcedores, segundo o... Mais de 80 torcedores que estavam no estádio, né? Quem está alegando isso. Eu acompanhei esse jogo aí, eu não vi essa quantidade. O Internacional perdeu o jogo, agora está querendo tumultuar. O ano passado, tumultuou. Agora está querendo questionar porque o Fortaleza foi um time soberano, um time que jogou de igual para igual, tomou conta do jogo, e o Rogério Senna armou a sua equipe para vencer. O líder da competição agora vem com essa onda de achar que o Fortaleza quebrou o protocolo. Não aceito, não vem com essa conversa para cima de mim, não. Quer conversa para boa e dormir. Então, dá os métodos para o Fortaleza. O Fortaleza foi um time que teve capacidade de vencer, e venceu muito bem, que deu uma subida novamente. Está certo. E o presidente, olha só, Alessandro Barcelos, da equipe do Fortaleza, declarou o seguinte, eles estão seguindo todos os protocolos de segurança da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Então, não procede, segundo ele, essa informação. Portanto, o Inter chorando porque perdeu o jogo e agora está querendo tumultuar o Campeonato Brasileiro. Não vem tumultuar não, porque o Campeonato Brasileiro está bem disputado esse ano. Tem uma oscilação aí. E não sabe quem está em primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Então, está muito bom demais. É por isso que a gente falamos aqui no programa de Olho no Lança. E o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais difícil que tem no mundo, porque você vê equipes aí do mesmo nível. É diferente dos outros campeonatos, principalmente o campeonato alemão, inglês, italiano e outros mais aí, que você vê duas, três, quatro equipes do mesmo nível. O resto tudo é time mediano. Mas no Brasil, não. Você pega aí do primeiro até o último, você pode assustar que é time de alto nível. Aí é uma disputa muito grande, meu amigo Alex. Tá certo. Portanto, Internacional, não vá chorar e tumultuar o meio de campo aí, não. Vamos deixar esse negócio quieto aí, viu? Olha só, mais um assunto aqui, que eu vou pedir a opinião do Deben TV agora, é o seguinte. Cartolas e políticos se articulam e discutem em volta da torcida, mesmo na pandemia. Deben TV, o que você acha? A gente está vivendo uma situação difícil aí, já são praticamente mais de 137 mil mortos no Brasil. Com a volta de público? Querem a volta do público. Pelo que leu a matéria aí. Aqui, ó. A doença já matou 137 mil brasileiros, né? A taxa de contaminação e mortes pela doença vem caindo em média geral no país, mas ainda está em níveis alarmantes. Porém, o impasse sobre presença do público nos estados movimentou os bastidores aí na 11ª rodada. O que foi discutido, porém, passou mais pela vantagem esportiva que os times do Rio ganharam, né? Parece que o Rio de Janeiro, o prefeito, o Crivella, liberou, né? A volta do... A volta do... Parece que 20%, 19%, 20% do público. O André Sanches, presidente do Coríntio, declarou o seguinte. Se for para voltar, tem que voltar para todo mundo. Eu concordo com ele. Ou para todo mundo ou para ninguém. Ou para ninguém. Favorecer, claro que com a falta do público, as equipes estão passando por sérias dificuldades financeiras por conta da arrecadação. Mas se for liberar para equipes do Rio, daqui a pouco, as 20 equipes aí têm o direito também de opinarem e também de liberarem. O que você acha disso aí, com relação a isso aí? Olha, em relação a isso, nós sabemos que, na realidade, os cartórios, os empresários e o capital vão olhando para o financeiro. Exato. É a pura verdade. No Brasil, no Brasil, não importa quem vai morrer. Querem saber quem vai morrer. Aí já é assim. Mas, eu não sou contra a volta de público aos Estados. Desde quando um estado de capacidade para 50 mil pessoas, leva 15 mil pessoas. Dá sim para controlar um metro e meio de distância e aonde também tem que botar uma grande fiscalização para as pessoas usarem sua máscara, torcer de boa e assim por diante. Eu acho que sim. Lembrando bem. Vamos botar em porcentagem. 50, 10 mil dá 5%. 10% do público, em qualquer estado, é aceitável. Porque vai manter aquela distância, pelas organizações sociais, também, pelas organizações racionais, aonde as pessoas possam ter esse distanciamento de um metro, um metro e meio. E eu sou afavorável. Mas, se votou em um lugar e no outro votou, é mostrando que as leis federais não são atendidas. O cara quebra e quer fazer uma lei municipal passando por cima de Estado e União. Na minha opinião, na minha opinião, não é assim que se faz. A lei federal, na minha opinião, é soberana, pelo menos que a gente lê. Mas, às vezes, as pessoas entram hoje com tanta paixão, os advogados têm tantas maneiras de conseguir essas liminares, que acabam conseguindo. Mas, estou favorável nesse patamar. 15% com capacidade de um estágio, eu acho que dá para fazer e controlar, bem controlado. É igual o comércio aberto. Falaram ali um pouco, não é, Léo? O comércio aberto, o que é que fez fazer o município? Já que o povo abriram, orienta seu povo, bota a fiscalização, ter os agentes para que o povo, que a sua população, possa ir e vir com segurança. É só dizer que nós somos educados, vocês sabem? Nós somos um povo educado, civilizado, nessa parte eu lhe garanto. Mas, não mais é isso. Beleza? Tem como a gente passar rapidinho, diretor, só resultados da Série B e também classificação, e a gente finaliza o nosso programa aqui, o De Olho no Lance, na TV Conexão Bonavis. Só para passar aqui rapidinho, porque tem muitos torcedores também, né, da Série B, que estão aí, o Cruzeiro que perdeu. Perdeu. É, Cruzeiro. Perdeu, perdeu. O Cruzeiro, eu vou falar para você. É só Deus na causa. Aí, ó, sexta-feira nós tivemos confiança 1x0 contra o Guarani, Náutico 1x1 contra o Chapecoense. Já sábado, o Figueirense bateu a América. Já a equipe da Ponte Preta empatou com o Operário em 1x1. O CSA deu um couro no Cruzeiro, 3x1. O Cuiabá, quem diria, hein? Cuiabá, surpreendendo. 3x0. Imagina aí se essa equipe for para a Série A. Que festa. O ano passado. Que festa no Mato Grosso. O ano passado ele bateu na trave. Pois é. Já ontem, domingo, nós tivemos a goleada do Sampaio Correia frente ao Havaí pelo placar de 5x2. Hoje fecharemos, então, com a décima rodada com Botafogo de São Paulo e Brasil de Pelotas. Classificação rapidinho para a gente passar aqui. Primeiro, o Cuiabá, Albino. Olha o Cuiabá, Albino. 21 pontos ganhos. O Paraná em 2º colocado com 20 pontos ganhos. O 3º colocado a Ponte Preta, 18 pontos ganhos. Chapecoense, 17. América Mineiro, 17. 6º Operário, 16. 7º Juventude, 16. E também aí em 8º colocado Vitória, apenas na 8ª colocação com 14 pontos ganhos. Zona de rebaixamento, 17º Guarani com 8 pontos ganhos. Sampaio Correia com 7 pontos ganhos. É o 18º. 19º no CSA, 7 pontos ganhos. E na Laterna, o Oeste, apenas 6 pontos ganhos. Albino, suas considerações finais para hoje? Ah, eu me despeço por aqui. Amanhã estamos de volta com o programa de Olho no Lance. Fui! Tá certo, meu amigo da BNTV, suas considerações finais? Vou dar um abraço a toda a equipe aqui da TV Conexões, ali, em nome de Sansão, ali. E o Robson Cruzadinho ali, ó. Quem é, Sansão? Cruzadinho, olha lá como é que ele tá. E a toda a galera aí, ouvintes do programa de Olho no Lance, aquele abraço. Nossa, boa tarde. Tá certo. Finalzinho de programa. A gente volta amanhã, terça-feira, com mais um programa de Olho no Lance, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos conteúdos. Para você, uma ótima tarde, abraços e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Guaricomp, trabalhamos com revenda autorizada Bridgestone e Firestone. Venda de pneus para carros de passeio, caminhonetes, SUV, carga, agrícola, industrial e OTR. Serviços de alinhamento e balanceamento, troca de óleo, higienização de ar-condicionado, serviços mecânicos na parte de suspensão e filtros, cambagem, caster, desempenho de eixo, desempenho de rodas, serviços de borracharia em geral. Endereço, Rua Otávio Mangabeiras, número duzentos e noventa e seis centro, Guarnambi, Bahia. Telefone, setenta e sete três quatro cinco um doze quatro quatro. E WhatsApp, setenta e sete nove nove oito vinte e dois doze quarenta e quatro. E-mail guaricopipneus.com Sideraldinhos. Todo mundo gosta de andar bem vestido. Na Sideraldinhos, você encontra peças que, além de estilo, proporciona conforto e com um preço mais que acessível. Isso porque a Sideraldinhos procura sempre o melhor pra você. Possui fábrica própria e apresenta lindas peças em jeans e modinha. Seja pra homens, mulheres, jovens ou crianças, o melhor está aqui. Além de vendas no atacado e varejo. Sideral. Seu corpo pede esses jeans. Mega Eletro. Recondicionamento de motores elétricos, geradores, motobombas, chave de partida, bombas submersas. Trabalhamos também com sistemas de energia solar e serviços de tonos mecânicos. Contatos pelo telefone setenta e sete três quatro cinco um quatorze dezenove. Pelo WhatsApp setenta e sete nove 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 oito três quarenta e seis oitenta e três. Ou pelo e-mail megaeletro__kel arroba hotmail.com Localizado na Avenida Senador Nilo Coelho, número seiscentos e sessenta e nove. Bairro Brindes, Guanambi, Bahia. TV Conexão Guanambi, repleta de notícias, entretenimento, esportes, moda, música, denúncias regionais e muito mais. Uma nova opção de comunicação em Guanambi e toda a região. Com transmissões diárias ao vivo pelo nosso canal no YouTube. Dois mil e vinte, um ano para se reinventar. Fique por dentro de todos os acontecimentos se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações e nos seguindo nas redes sociais. Facebook, TV Conexão Guanambi e Instagram, arroba TV Conexão Guanambi. TV Conexão Guanambi, a rainha do sertão.